Aplausos 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 Que a mim me deu de nacer, a esse ano que eu vivia, era sempre la rei, recordarei. A esse ano que eu vivia, era sempre la rei, recordarei. Eu pego um tiro ao ar e caiu na arena, confiança no homem, nunca a tenha, nunca a tenha prima, nunca a tenha. Eu pego um tiro ao ar e caiu na arena. Eu pego um tiro ao ar e caiu na arena. Eu pego um tiro ao ar e caiu na arena. Sim, don Lucero Aí era tu, sou eu negro Que me dizia te quero Aí era tu, sou eu negro Que me dizia te quero Que com a luz do cigarro Eu vi o molino Se me apagou o cigarro Perdi o caminho Perdi o caminho, mare Perdi o caminho Aí que com a luz do cigarro Eu vi o molino Aí está por isto unha imbalanza Aí dois corazos no tempo Aí está por isto unha imbalanza Aí uns midindo justicia Aí o outro E é venganza Mas que halla o titirimundi Que eu te pago la entrao Que se tu mare no quiere Sei que diráu, que diráu Sei que diráu, que diráu Sei que tendrá que decirte Eu te quero E dame o que eu me muero 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL